Fala rapaziada beleza hoje vou mostrar para vocês que fazer um review de um molinete aqui eu comprei na internet mais especificamente na Shopee o Alfa 2000 3 enrolamentos abrindo ele aqui ó aí pessoal material top top Alfa 2000 3 enrolamentos todo de alumínio material top top mesmo agora vamos fazer o teste né vamos fazer o teste dele ultralight Alfa 2000 top 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 mesmo pessoal olha aí na Shopee eu vou deixar a descrição do link aí na compra que eu fiz e a varinha veio os dois junto agora também ultralight Alfa 10 20 libras top ultralight na saikanga traíra aí pessoal o mesmo bacana aqui tem tudo sobre ele ó ó ó a secção dianteira carretel de alumínio arco tipo de metal reforçado manivela de alumínio aí drag 2,5 eu olhei e essa risca aqui pessoal ó aí essa com hélice para traíra também comprei no site da Shopee aqui falei show ó ou também esquinha vamos testar ela e essa aqui para saikanga também vamos fazer o teste pessoal e rapaziada quem gosta aí ó tem aqui ó ó tem esse material de peça ó aí ó essa aqui para traíra é top ó ó adorado também ou a varinha metralight para mim ó ou mesmo a ficção dele show show material show pessoal vai pegar aqui dá dá para ver já falei só que gosta Alfa 2000 show mesmo molhete três enrolamentos tem um make-up tanto rolamento no molhete desse mas show show mesmo todo de alumínio nada de plástico ó aí pessoal é isso aí ó vou deixar o link lá da compra lá para vocês lá no vídeo lá no YouTube é o mesmo a plaquinha solar também eu uso nas minhas piscarias ó para carregar minha lâmpada ela vem com a lâmpada de LED e deixou seis horas no sol ela carrega a lâmpada olha também material top ó tá aqui sim e a chinesa vem comprei pela Shopee também top também alicatezinho é isso aí pessoal só um pouco para vocês do material aí aí show ó vamos testar agora um praga para testar vamos fazer funciona essa salida aqui é isso aí rapaziada deixa um joinha no canal aí não sabe mostrar um pouco do material que eu uso para pescaria nas minhas piscarias é isso aí ó um abraço valeu pessoal E aí